O vídeo de hoje será sobre um produto que tem tudo a ver com segurança nas operações de máquinas e equipamentos. Vamos conhecer um acessório para as válvulas pedais, que são os protetores. São equipamentos de segurança que protegem os pedais e os pés do operador, de acionamentos involuntários e acidentais causados por quedas de peças, objetos ou materiais que possam atingir o pedal da válvula, que é utilizada no solo e acionada muscularmente pelo pé do usuário. Podem ser utilizadas em inúmeras operações, onde o operador tem as mãos ocupadas durante o processo de execução. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre os nossos protetores para pedais? Ficou com alguma dúvida? Então, corre para o link na Bill. A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essas e várias outras soluções em pneumática.